Oi, chequei, abençoe muito antes de dar mais um vídeo bom, galera, esse vídeo aqui é um vídeo muito rápido Por quê? Rápido não, né? Mas é o seguinte, é um aviso muito legal que vocês podem ver pelo título aí Mas primeiro eu vou dar um aviso pra vocês que muita gente não viu o segundo episódio do Planeta Desconhecido Porque ele não saiu no meu canal, saiu no canal do Bros Os números impares saem no meu canal e os números pares saem no canal do Bros Teve até uma galera que comentou, apesar de eu ter colocado no começo do vídeo Teve uma galera que colocou nos comentários, Bibi, esse não é o terceiro, é o segundo episódio Não, aquele é o terceiro, porque o segundo saiu no canal do Bros, vai estar na descrição, beleza? O segundo aviso que vocês são realmente interessados, porque vocês viram o título do vídeo É que eu criei outro canal, sim, galera, não, não é um canal de vlogs, não é... não, beleza? É um canal secundário que eu vou postar vlogs diários e making-offs do canal, beleza? Bom, galera, eu vou ficar muito chateada se, tipo, esse vídeo pegar mil visualizações e não pegar mil inscritos no outro canal Porque, tipo, mil visualizações é o que tem normalmente nos meus vídeos E eu sei que esses inscritos são os inscritos zicas mesmo que assistem tudo de e-mail E aí, se eu vejo que esses inscritos que são meus inscritos de antes e que são interessados em mim e que gostam de mim Não tão, hum, se inscrevendo no meu canal, quem vai se inscrever, tá ligado? Então, vamos inscrever no novo canal, galera, eu tô pretendendo pegar um canal em uma semana Eu sei que, tipo, nossa, Bibi, você é louca? Você vai começar um canal e dá um canal em uma semana Galera, vocês já são inscritos, é somente mais um canal, né, só mais um canal E lá eu vou postar, cara, vídeo mais ou menos umas duas ou três vezes por semana, não sei Mas relaxa que eu não vou deixar de postar nada Esse canal vai continuar normal, vai ter vídeos uma vez por dia, beleza? Beleza? E às 19 horas, todos os dias às 19 horas E lá eu não vou ter uma programação, vou postar quando der Eu não tenho, tipo, ai meu Deus, vocês postaram um vídeo hoje, aaaah E beleza Galera, por que eu decidi criar outro canal? Porque eu vou fazer o VEDA, tá? Eu vou fazer o VEDA e eu falei assim Putz, cara, vai ficar muito estranho se eu fizer um VEDA Que é um treco de canal de vlogs aqui no canal de gameplay Aqui é o canal principal, não tem canal de gameplay e canal de vlogs Aqui é o canal de principal, que eu posto gameplays e vlogs É a minha vida, tá ligado? Eu posto tudo que dá vontade E ao pé da letra, por exemplo, não tem nada a ver com gameplays Mas eu postei e vocês gostaram pra caramba Então, tipo, aqui é o meu canal principal e lá o secundário Porque lá vocês vão ver tudo, 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 tudo O making of, toda a produção do canal Então, vlog diário, você já vê a produção do canal mais ou menos assim Né? Um pouquinho só Então, o making of vai ser um bagulho bem da hora mesmo Que vocês vão gostar bastante Então se inscrevam no outro canal, beleza? E é basicamente isso, beleza, galera? Outra avisa que eu vou dar pra vocês é que o canal do Gag foi excluído Foi hackeado Hackearam o canal dele, tá ligado? Tipo, pegaram e descobriram Sem, eu não sei Coisa que é lá que faz Hackearam o canal dele E o Gag tá cantando Então, beleza Ele criou um canal novo Sim, o Gag não desiste que nem eu Quer dizer, que nem eu Ele não desistiu E vai seguir Só o canal dele agora vai ser, tipo Vai ser que nem o meu Ele vai postar vlog, vai postar gameplay Vai postar gameplay de Minecraft, PB, LOL Do que vocês quiserem, tá ligado? E vai continuar postando os vlogzinhos dele Se ele tiver vontade Tipo, ele teve uma ideia Ele vai gravar, tá ligado? E é isso Eu recomendo o canal do Gag Porque eu vou ficar, tipo Eu não vou deixar ele Ficar postando coisa ruim, tá ligado? Pro YouTube Então é isso, galera Eu não tenho mais nada pra falar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi um pouquinho curto Mas eu dei bastante aviso pra vocês E, ó Encontro de inscritos Vem breve Eu decidi que eu vou fazer sim Porque tem uma galera aqui de São Paulo E quer vir pro encontro de inscritos Eu vou fazer Eu só não sei a data ainda, beleza? Então é isso Beijão pra vocês e Falou! Tchau! 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 Tchau!